Música Oi gente, tudo bem? Quem tá ainda pra untar? Quem, quem, quem? Eu Gente, eu tô ainda pra untar com os meus cabelos Há, sei lá, um tempo atrás Em julho Em julho eu postei um vídeo falando da história do meu cabelo Pelo fato de que eu cortei o cabelinho E tal Ainda tá no corte, eu estou impressionada E meu cabelo cresceu um pouco, tá gente? Realmente ele tá crescendo Mas é tipo Tá crescendo naturalmente, eu não tô botando Reza braba pra crescer não, tá crescendo tranquilo E gente Hoje eu decidi voltar com as minhas Mechinhas, tá? Olha, olha, tem algumas aqui Não são muitas, é só tipo um detalhe no meu cabelo É só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Desculpa os lados de carro, eu tô de frente pra rua Eita menina Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Não são muitas, é só uma luzinha, só mesmo pra dizer que tem Gente, é o seguinte Eu já cheguei em casa, eu já tinha finalizado Já tô editando o vídeo E eu decidi gravar esse takezinho pra vocês aqui Mostrando as mechinhas de verdade Porque no vídeo que mostra meu cabelo todo não dá pra perceber o quão essas mechas ficou E aqui diante, o sol na minha cara, dá pra gente ver o loiro Ai meu coração Enfim, gente É isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei meu cabelo E outra gente, não esquece de clicar em gostei Porque o YouTube, ele meio que, tipo assim Tira o meu conteúdo do feed de inscrições Dos vídeos que você não marca com não gostei, sabe? Dá a entender que você não gosta, que você não assiste, tudo mais É isso, beijo